No som, Florencia Na direção, Rick Na produção, Sil Ribas Na luz, Marcelinho E a todos aqui do teatro, muito obrigado Muito, 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 muito obrigado a Kátia Muito obrigado a Prefeitura Muito obrigado a cada um de vocês Muito obrigado, de coração E agora eu quero cantar uma música que quando vocês pararem de interagir Eu vou parar de cantar e vou embora Então vocês não param É mais uma música Não esqueceu alguém não A gente faz hora, faz fila na vila do meio dia Pra ver, Maria A gente é o nosso E só se tosse E se voce E só se vicia Porta dela não tem Trabela janela é sem gelosia Nem desconfiar Ai, a primeira festa A primeira festa O primeiro amor Na hora certa A casa aberta O pijama aberto A família Pode parar se eu quiser Que você fica acostumado Na hora certa A casa aberta O pijama aberto A família Armadilha A mesa posta de peixe Deixa o cheirinho da sua filha Ela vive parada No sucesso do rádio de pilha Que maravilha Ai, o primeiro copo O primeiro copo O primeiro amor De passarela De passarela Como dança Balança A dança E recua A gente suar A mesa posta Da ruja Se lava No meio Da rua Descudorada Da nada Grada Andar Semino E continuar Ai, a primeira Pra ir à dama O primeiro drama O primeiro amor Carro você ama a Dora, você ama a Lia, você ama a Leia, você ama a Paulo, você ama a Gicka, você ama a Dora a Dora, eu amo você, a Luz, você ama a Bora, você ama a Rita, você ama a Dito, quando eu não tô Aleita, eu amo a Dito, eu amo a Dito, eu amo para a Dito, eu amo a Dito, eu amo a Ditoاطena Eu amo o Pedro, eu amo a Tito, eu amo a filha, amava T rainbow história Amava toda a quadrilha Que amava Amava toda a quadrilha Amava toda a quadrilha Muito obrigado, gente.